650 estudantes e utentes de IPSS de Oliveira do Hospital formaram um laço gigante no centro da cidade. Objetivo, sensibilizar as pessoas para os maus-tratos na infância. O objetivo desta iniciativa, no fundo, é associar a educação e o desporto à solidariedade. Ajudar também a formar de forma integral os nossos jovens, porque o público maioritário que aqui estava era um público estudantil. Este evento foi uma organização do município de Oliveira do Hospital em conjunto com o Epto Oliva, mas também com a colaboração de um conjunto de entidades, desde o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, teve também o envolvimento da Universidade Sénior, da CPCJ, da Ação Social, das IPSS. Tivemos aqui a Arcial e a Santa Casa da Misericórdia de Galiz, portanto foi também um evento integrador. E no fundo aquilo que pretendemos aqui foi sensibilizar para a problemática dos maus-tratos na infância, uma vez que Abril é o mês da sensibilização contra os maus-tratos na infância. As crianças, de facto, e os jovens são muito importantes, assim como também não devemos deixar de o reforçar e de sensibilizar para a forma como devem ser bem tratados. Portanto, esta foi a forma que nós encontramos para sensibilizar a comunidade numa ação também com algum mediatismo, graças também à participação da comunicação social a quem agradecemos. E esta ação de solidariedade ainda teve também o facto de associar a Associação Médicos do Mundo, que é uma associação humanitária que também apoia quem mais precisa, e que foi feita aqui a recolha de uma verba que cada participante, aqueles que queriam, doavam um euro para essa associação e conseguimos aqui juntar uma população de mais de 650 participantes nesta sensibilização em conjunto. No Conselho, pelo conhecimento também que vou tendo, as situações vão sendo bem acompanhadas e são várias as diferentes entidades que trabalham de mãos dadas desde as diferentes IPSS, às escolas, à CPCJ, à própria Ação Social, e creio que, tenho a certeza, aliás, que este trabalho está a ser bem feito, num trabalho de parceria, e que em conjunto temos conseguido ultrapassar as situações que por vezes vão surgindo como em todos os lados. Oliveirense alertarem para os maus-tratos na infância. Oliveira Cards Oliveira Cards Oliveira Cards Legenda por Sônia Ruberti